Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E hoje temos como convidado o Miguel Valde Almeida, antropólogo, ativista pelos direitos LGBT, hoje deputado como independente pelas listas do PS à Assembleia da República, professor e investigador no ISCTE. Bem-vindo. Olá. No Código Penal de 1954, no artigo 70 e 71, dizem Aos indivíduos que se entreguem habitualmente à prática de vícios contra a natureza são aplicáveis medidas de segurança como a caução de boa conduta, liberdade vigiada ou internamento. Esta legislação manteve-se até 1982 e criminalizava os tais vícios contra a natureza, que eram na verdade práticas homossexuais. Em que é que Portugal evoluiu desde este momento? Olha, evoluiu imenso, imenso. Foi mesmo um... Pronto, eu passo a vida a repetir a mesma frase. Detesto aquelas pessoas que dizem, como eu costumo dizer, mas de facto passo a vida a repetir a frase de que apanhámos o comboio tarde, mas apanhámos um alfa, um expresso, não é? E tivemos muita sorte com isso porque chegámos tarde à coisa. Isso aconteceu em muitas coisas em Portugal, tecnológicas e outras, não é? E nos direitos LGBT foi a mesma coisa. Porque à altura em que começou um movimento a sério, isto é muito difícil dizer e é polémico, porque há pessoas que depois vão reivindicar, ah, eu já tinha o grupo, não sei quê e tal, com certeza, mas quando a coisa começou a ser visível, sustentada, como uma organização sólida, etc, foi em 95, 96. Ou seja, foi pós-crise da SIDA e foi em função dela, não é? Foi pessoas que vieram... Pessoas que tinham sido... Que tinham contraído HIV e que junto com os médicos e familiares fizeram movimentos de apoio, de autoajuda, de luta por melhores condições e não sei quê. E nesse processo é que assumiram a sua identidade. Ou seja, também por muita influência de coisas internacionais e a situação no país, não é? Que, entretanto, tinha tido o pico de desenvolvimento com a União Europeia, etc. E, portanto, quando o movimento começou à séria, começou num patamar diferente. Não teve que passar pelas fases todas que aconteceu nos Estados Unidos e noutros sítios de criação de comunidade, de libertação sexual, afirmação. Passou direto para a questão dos direitos, porque já vinha com uma agenda de direitos por causa dessa experiência da luta do HIV. E, portanto, foi logo apanhar o comboio dos direitos, da exigência de mudanças legislativas e por aí fora. E isso foi muito importante, porque criou uma ligação entre o movimento e a política e a sociedade toda e os mídias, que é muito diferente desde um movimento de fundo cultural e identitário, que está preocupado, sobretudo, como nos anos 60 ou 70, em afirmar o reconhecimento, não é? A aceitação, por assim dizer. Não, aquelas pessoas, a partir dos anos 90, já estavam numa de... A aceitação nem é uma questão. Não é que ela existisse, mas é. Não é a questão prioritária. A questão prioritária é exigir direitos, dentro dos quais depois a pessoa pode exigir a aceitação, a mudança das mentalidades, o fim da homofobia, etc. Então, foi... As coisas mudaram imenso. Mudaram imenso, e a gente sabe, do ponto de vista legislativo, o país está no topo dos rankings mundiais, não é? O terceiro, neste momento, para aí. Mas tu achas que... E a ILGA fez a... Foi a ILGA que fez isso. Que nos últimos... Nós somos, provavelmente, dos países mais progressistas em termos de legislação. Mas tu achas que a legislação é a única coisa que traz... Não a única, mas aquilo que traz é a tolerância e a aceitação, e não tanto a inclusão. É, são processos diferentes, não é? Mas é... Sim, isso é verdade. Mas, e aliás, o que estamos a dizer agora todos neste momento, que chegámos ao topo da legislação, quer dizer, falta mudar ali umas coisas, não é? São importantes na legislação da lei de identidade de género, mas que já estão prometidas, vão ser mudadas, portanto, certeza que vão ser. Toda a gente agora no movimento está com essa consciência, que é, então e agora? Não é? E agora é que vem o trabalho todo, que é um trabalho de educação, trabalho de formação e trabalho de perseguição da discriminação, mesmo, e de políticas de discriminação positiva, inclusive, se for preciso, mas a parte legislativa está feita. O que é que isso significa? Bom, a lei é uma espécie de... a lei é como se fosse o Deus nas sociedades laicas, não é? Ou é como se fosse... como se fosse a consciência num consciente coletivo. É uma espécie de coisa que diz simbolicamente isto é correto e isto não é, não é? E, de facto, quando a lei diz uma determinada coisa é aceitável ou uma determinada coisa é inaceitável, é muito engraçado ver que as pessoas mudam completamente da opinião e de parâmetros. E a gente viu isso até nos inquéritos de opinião em Portugal. Assim que as várias leis são aprovadas, há um salto completamente inimaginável na aceitação por parte das pessoas em relação ao assunto que está em causa. Por exemplo, quando foi o casamento foi assim. E isso é muito engraçado porque confirma uma coisa antropológica que é essa de que a lei funciona um bocadinho como aos códigos religiosos. É uma coisa que está a dizer que é bom ou que é mau. Certa coisa. E isso apazigua as pessoas e faz com que elas digam, ok, está legitimado. A gente vai em frente. Agora, o resto está tudo por fazer e Portugal é um país muito contraditório nisso, não é? E é muito curioso, não é? Porque tem essa aceitação legal toda que depois até faz as pessoas em geral serem bastante orgulhosas em relação a isso, mas depois os processos da homofobia podem continuar a acontecer exatamente da mesma maneira, muito semelhantes aos do racismo, isto é, sempre evitando ser muito óbvios, mas moendo devagarinho sempre no cotidiano das pessoas. Um estudo da ILGA, ainda há muito pouco tempo, sobre a causa LGBT e a saúde, o Serviço Nacional de Saúde, diz uma coisa que cerca de duas em cada dez pessoas que foram inquiridas, pessoas LGBT, disseram ter sofrido discriminação ou tratamento desadequado no Serviço Nacional de Saúde e a mesma coisa, no mesmo estudo, 11% das pessoas que foram atendidas em saúde mental e psicoterapia foi-lhes sugerido que a homossexualidade era uma doença e que tinha cura. Isto não quer dizer que ainda falta muita, muita cura. Falta, falta. As pessoas têm muito más experiências e essa é a grande área de ataque agora, é a formação dos serviços. Serviços de saúde, justiça, polícias, tropas, segurança social, bens e serviços, essa parte inclusive legislativamente não está feita. tudo isso é preciso fazer para que do outro lado haja uma coisa que é fundamental, é preciso que um médico ou um polícia, ou seja quem for, perceba uma coisa que é, a pessoa que está à sua frente pode ser várias coisas que não é heterossexual, não é? Porque esse é o modelo neutro, não é? É o modelo imediato, é o modelo por defeito. E é muito, é relativamente fácil de fazer isso, atenção, isso está visto em muitos países, através da formação isso faz relativamente bem. É preciso ganhar o hábito de imaginar que o outro que está à frente pode ser várias coisas e portanto a forma de tratar as perguntas, etc, tem que ser neutras, acomodadoras, hospitaleiras por assim dizer, para depois as coisas serem reveladas e aí já se poder fazer as coisas como deve ser. Há imensas queixas de discriminação. Discriminação é uma palavra complicada porque quando a gente está no Facebook e as pessoas dizem, ah, eu nunca fui discriminado, a gente tem que se perguntar o que é que essa pessoa quer dizer com discriminado. Muitas vezes as pessoas pensam que discriminado é apenas alguém chamar-te para no live, não sei o quê, não é? Ou alguém dar-te um murro na cara, não é? Mas há a discriminação de baixa intensidade, entre aspas, que está sistematicamente a acontecer, que faz com que, por exemplo, as mulheres, por exemplo, a maior parte das lésbicas têm imenso problema com as visitas de girecologia e essas coisas todas, consultas dessa área, porque nunca lhes é apresentada a possibilidade de serem lésbicas. Toda a interação com os médicos é uma interação como se elas estivessem a falhar em alguma coisa e são desfeitas perguntas absurdas em termos de vida sexual, em termos de uma série de coisas e que são perguntas que se tornam, de certa maneira, insultuosas para algumas pessoas e para outras remetem-nas ao silêncio ou ao disfarce. Quando era muito mais simples o serviço de saúde avançar, a pessoa que está ali à tua frente avançar logo com a hipótese como é que é a sua vida afetiva e sexual, não sei o quê, e pôr logo as hipóteses, faz o... tem sexo quantas vezes com o seu companheiro ou companheira? Basta dizer isto, a partir daí está aberto o campo, não é? Essas pequenas coisas que parecem simples para pessoas mais esclarecidas como vocês não são feitas, sistematicamente não são feitas. Isto para não falar da discriminação que acontece todos os dias e que sim, passa pelo insulto, passa pela... sobretudo pelo silêncio e ocultação. Essa é a grande coisa, não é? A vida numa empresa, numa escola, seja onde for, é toda feita com base no pressuposto de que não se coloca a hipótese de alguém ser outra coisa que não heterossexual e também em relação aos transexuais que não seja outra coisa que não cis-sexual, como se diz agora, não é? Então, e nesse sentido o que é que tu achas em relação à linguagem? Ou seja, qual é a importância da linguagem para que tu consigas combater essa discriminação? É isso, é uma pessoa... dar-te um exemplo doutorário. Ontem estava numa festa de aniversário de crianças e estavam vários miúdos. da mesma turma e vários pais, não é? Todos juntos. E a esmagadora maioria das pessoas eram brancas, whatever that means, não é? E havia uns pais negros também, whatever that means, não é? Mas nós temos estas categorias e elas funcionam, quer a gente goste, quer não. E eu dei por mim próprio, num determinado momento, em conversa, e cortei a tempo, a partir do princípio, em conversa com essas pessoas, a partir do princípio de que elas não eram portuguesas, a partir desse princípio. Quer dizer, não era um princípio da minha parte discriminatória e de propósito. Era, somando 2 mais 2, para mim era altíssima a probabilidade de serem pessoas de Angola, de Moçambique, que estavam a viver em Portugal e tinham posto de miúdo naquela escola. Parei a tempo, não é? E não fui por essa linha de coisa. Deixei cair o assunto, não é? Até que alguma coisa fosse revelada, por assim dizer, naquele caso. Portanto, estava com uma antecipação sobre uma identidade que não era preciso estar, não é? E isso acontece muito noutras áreas de discriminação. Quer dizer, por hipótese que aquelas pessoas eram portuguesas, devia ter sido o normal, não é? Por hipótese que alguém pode ser homossexual em vez de hetero, também devia ser o normal. Mas a causa LGBT é a mesma causa que a causa contra racismo, que a causa contra antissemitismo, por exemplo? É e não é, pois são específicas. Cada coisa tem a sua história, não é? E isso faz diferenças. Elas são iguais do ponto de vista de serem processo de catalogação das pessoas, em que uns são considerados maioritários e mais próximos da norma e outros são considerados minoritários e mais desviados da norma, mas com histórias completamente diferentes, não é? Portanto, o racismo está ancorado numa história colonial e da escravatura, não é? Basicamente. E tem o... e assenta numa suposta visibilidade da identidade das pessoas, não é? E o antissemitismo é baseado em toda a exclusão dos judeus ao longo da história. Tem uma semelhança maior com a identidade LGBT, que é a não se vê, não é? E, portanto, tem que ser revelada, uma identidade tem que ser revelada. Essa diferença entre o ver e o não ver-se é fundamental, não é? E no caso de uma coisa tão íntima como a sexualidade, mais ainda. Isto é, porque o que é curioso e sempre estranho e difícil nas questões LGBT é que, como é uma questão em princípio de sexualidade, não só não se vê nem se mostra, nem ninguém detecta coisa nenhuma, como ainda por cima se puderá dizer, como muita gente diz, que não interessa sequer tocar no assunto porque é um assunto íntimo. É isso que depois leva àquela espécie de... de... de homofobia meio disfarçada que diz... Oh, para que é que vão-te estar a falar disso se eu não falo de mim? Não sei, esse tipo de coisa. A gente esquece. É que depois a sexualidade não é só as pessoas na cama a fazerem sexo, não é? É muito mais do que isso, gera relações, gera afetividades, pode dar em família, pode dar em querer ter filhos, dá em relações de afeto e de reconhecimento por parte dos outros, que são extremamente importantes para as pessoas se constituírem como pessoas e, portanto, tudo isso passa pela linguagem no sentido mais estrito do termo, passa pelo falar, pelo dizer, pelo... levar em conta a hipótese de aquelas pessoas serem outra coisa que não é aquilo que eu espero, não é? Tu falas bastante de uma... de uma... de uma diferença, ou seja, de uma hierarquia entre o masculino e o feminino e a importância dessa, digamos que essa luta nos direitos LGBT. O que é que tu achas... qual é a verdadeira importância da discriminação dos géneros nesta causa LGBT? É o que está na base disto tudo. Nem toda a gente concorda comigo nisso, não é? E mesmo nas ciências sociais e no ativismo há diferenças em relação a isso. Mas eu pertenço a uma escola, por assim dizer, em que vejo uma intimidade indissociável entre as questões de género e as questões de orientação sexual. Ou seja, a discriminação por género, as hierarquias sociais que se criaram ao longo da história, vão juntas com a criação de uma... de uma diferença também hierarquizante entre heterossexualidade e homossexualidade. Vão juntas. Sendo que a segunda, a discriminação com base na orientação sexual, é feita de forma... é feita a partir de uma analogia da discriminação de género. Portanto, por exemplo, toda a gente sabe que aquilo que afeta os homens gays, sobretudo, é a feminização, a sua feminização simbólica pelos outros, o que significa que feminizar é mau. Mas enfim... Ou seja, não é só o desencaixe. Não é o facto de se é homem é suposto ser homem, não é suposto ter um género feminino. Não é só o desencaixe, é porque o feminino é desprestigiador nas relações sociais hierárquicas onde os homens são supostos estar por cima numa série de coisas. Basicamente é isto. E do mesmo modo, a discriminação das lésbicas é muito mais feita pela questão de género do que propriamente pela orientação sexual. Essa não é tão perturbadora para essas hierarquias. É por isso que, historicamente, muitas lésbicas conseguiam continuar a viver a sua vida com relativo à vontade, não é? Porque não era questionado a possibilidade de elas serem lésbicas. O problema era serem mulheres. Seram mulheres, à partida, tinham um problema qualquer, não é? Tinham que estar ali num certo lugar. Depois se viviam juntas como amigas, etc., isso era lá um problema delas. Não punha em causa a hierarquia social da forma que um homem gay punha em causa o estatuto de dominação social de um certo tipo de masculinidade. Não é os homens em si mesmos enquanto pessoas. Eu ou ele ou ele, não é? É a masculinidade que as pessoas transportam de um certo tipo ou de outro, não é? Porque hoje em dia, para muitos de vocês, isto já nem é nada óbvio porque as coisas mudaram muito. Embora o que é curioso é que a gente vê que a questão da homofobia é aquela que mais persiste. É aquela que é o último ponto em que as pessoas sentem que têm uma resistência forte à aceitação porque a sua identidade é posta em causa no momento em que aceitam ou não aceitam. Um bocado por aí. Tu dirias que um homossexual é um transgénero? Eu gosto de dizer isso, mas digo isso provocatoriamente porque sei que isso tem um riscos políticos, não é? Tem riscos políticos nas identidades, nas micro-identidades dentro do movimento e das comunidades, não é? Pronto. Tem riscos científicos, entre aspas, porque são coisas diferentes, não é? E são assuntos diferentes, não é? A identidade sexual, a identidade de género e a orientação sexual. Mas eu gosto de dizer que sim, porque na forma como eu vejo o género, uma das coisas fundamentais na... quando a gente tem uma ordem de género instituída, aquilo que é a norma, o que a norma diz é que um dos princípios da masculinidade é gostar de mulheres, não é? Pronto. Basicamente. E, portanto, a partir do momento em que eu gosto ou prefiro homens, estou a quebrar uma regra de género, não é? Agora, não é a mesma coisa que o género no sentido da performance de género, não é? De como é que me apresento publicamente, embora isso aconteça com imensas pessoas gays, justamente, que navegam pelos códigos de género de uma forma muito diferenciada, não é? E que podem, por exemplo, ter performance de género que são lidas pelos outros como femininas, não é? Não são transgénero no sentido em que não são pessoas que estão a procurar viver segundo a sua identidade profunda em termos de género, mas, para todos os efeitos, eu chamaria transgénero de uma forma provocatória, porque acho que é aí que a coisa vai dar, acho que é mesmo aí que há a questão da construção do género que vai dar todo este conjunto de problemas. É por isso que as lutas feministas e as LGBT, para mim, devem estar ligadas, mas elas nunca tiveram sempre ligadas, há muitos sítios onde são completamente separadas, onde são antagonistas, há muitas teorias também que vêm as coisas em separado, mas eu, por acaso, vejo-me muito junto e, em Portugal, isso foi muito importante, porque fez-se junto também e, portanto, deu resultados muito bons. Uma das coisas que é interessante daquilo que tu também dizes é qualquer coisa que tem a ver com os homossexuais devem ser feministas, que tem um bocado a ver com aquilo que tu te fazes agora. Os homossexuais devem ser feministas ou os homens devem ser feministas? Não, não, eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que as pessoas que estudam estas coisas ou que fazem ativismo nesta área, na área LGBT, devem ser feministas, pronto. Ou, sei lá, os homens em geral, hétero ou gay, preocupados com a justiça social ou com princípios de direitos humanos ou de igualdade, devem ser feministas. Quer dizer, para mim, o devem não é uma obrigação, é o... Devia ser óbvio, por assim dizer, percebes? Mas isso tem muito a ver com a forma como tenho vivido as coisas. Eu acho que o feminismo, para mim, é basicamente, há partes das questões teóricas, da ativismo, etc., mas uma definição muito básica é a defesa da igualdade de género, reconhecendo que essa igualdade não existiu e que foi o feminino que foi subalternizado nessa desigualdade, não é? E, portanto, não há problema nenhum em um homem ser feminista, antes pelo contrário, sobretudo se for uma pessoa defensora da igualdade. Depois, ao nível mais, assim, digamos, das lutas culturais, que é quando a gente se irrita com isto ou com aquilo, ou quando a gente faz uma análise da cultura no cotidiano e por aí fora, aí, pessoalmente, e como sou gay, faz-me uma impressão terrível que muitos gays, mesmo aqueles que até já têm algum nível de ativismo, não tenham, façam um corte e digam que não são feministas, ou tenham, pior do que isso, atitudes perfeitamente sexistas perante as mulheres, inclusive perante as lésbicas, que iriam ser as suas aliadas mais próximas. Quando eu vejo isso a acontecer, é quando eu, como antropólogo, percebo como estas coisas não são todas em pacote, não é? Estas identidades cruzam-se, são todas interceptadas, mas as pessoas fazem muito a questão de as dividir e as hierarquizar e não vai tudo junto, não é? E acho que parte da nossa pedagogia é convencer as pessoas de como se articulam estas diferentes discriminações. Articulam-se, por exemplo, a linguagem, a linguagem em situações extremas, por exemplo, de autoritarismo, de totalitarismos e de histeria coletiva, a linguagem e os modos de perseguição de pretos, judeus, gays e lésbicos, etc., é exatamente a mesma, é exatamente a mesma, é sempre, são vistos como um cancro, como uma contaminação, como um perigo, um inimigo interno, pessoas que fazem lobby para benefício próprio, que controlam secretamente qualquer coisa, ou que estão a contaminar a sociedade, ou que são próximos da animalidade, quer dizer, há tudo o que são as metáforas de alteridade, não é? De pôr as pessoas fora do campo do comum, são muito parecidas para todas estas categorias, não é? E, portanto, a gente precisa é de ver esses processos e forma como eles se articulam uns com os outros. Tu tens medo que, com esta viragem à direita de muitos países europeus, com este quase nacionalismo conservador, com, por exemplo, Trump neste momento nos Estados Unidos, a poder vir a ser o próximo presidente, essa linguagem volta outra vez, e se regrida um bocado na causa LGBT, nas coisas que tu disseste, se foram muito bem feitas em Portugal, mas também há algumas coisas que provavelmente concordam que foram feitas na Europa, que se regrida por causa disto que está a acontecer. Eu acho que sim, regredido talvez não, o que acho que está a acontecer é que está a acontecer um fenómeno de backlash, não é? Que é uma coisa que as feministas já conhecem de muitas situações, está a haver backlash, que é, isso em Portugal, por exemplo, está a acontecer, a gente anda a perceber isso, anda a perceber isso no cotidiano, sobretudo, não tanto na política, que é, quando tu tens um avanço nos direitos, tens também reação a isso, porque tornas as coisas mais visíveis, mais faladas e as pessoas reagem mais. Portanto, até é um bom sinal. Portanto, as coisas avançam, há mais leis, fala-se mais, o mídia fala mais, há mais pessoas a fazerem coming out, etc, 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 vem mais reação e mais dura. Ao nível dos países e da política nacional, o que acontece é que países que são confrontados com mudanças políticas muito drásticas, ou é que não é cumprido o que lhes foi prometido em termos, sei lá, de melhoria da vida e por aí fora, recuam muito para esquemas e para conservadores e o que está a acontecer é que a gente vê muito na Europa de leste isso, vê isso na Rússia muito, vê isso em muitos países africanos, que é a temática LGBT ser uma das escolhidas para fazer o contra-ataque ao Ocidente, ou o contra-ataque às elites que tomaram conta da democracia, ou contra-ataque às políticas internacionais, ou europeias e por aí fora, isso está a acontecer imenso. A gente vê isso na Polónia, vê isso na Eslováquia, vê isso na Roménia, na Bulgária, na Rússia é fortíssimo, na Ucrânia, nos Bálticos, montes de países de África, vê-se essa reação, que não era tão comum há uns anos, e isso tem a ver com o facto que, como finalmente já se fala de direitos LGBT à escala internacional, várias instituições mundiais falam disso, isso é associado em alguns sítios à pressão do Ocidente, e portanto a reação é feita usando essa linguagem. Mas ela não é muito diferente a que se fazia com os judeus no leste da Europa, noutras circunstâncias históricas, mas que obviamente, infelizmente, levaram à situação em que também já não pode ser contra os judeus que eles se viram, não é? Porque se expulsaram, ou ajudaram a matá-los, ou entretanto fugiram. E isso ajuda-nos também a perceber coisas teóricas mais gerais sobre como é que são estes processos de criação do outro perigoso, não é? E é sempre, 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 sempre as categorias que são vistas como subalternas, e agora eu acho que está a haver muito isso, a gente está a ter um incremento gigantesco ao nível mundial do reconhecimento da existência das pessoas LGBT e da necessidade dos seus direitos, e ao mesmo tempo um aumento do backlash e da reação contra. E cá vai acontecer o mesmo. Entendo em conta desse contexto, tu foste o primeiro deputado português assumidamente homossexual e renunciaste logo que o casamento homossexual foi legalizado. Tu não achas que ficou muito por fazer e que não ficou muito por fazer, principalmente na política? Nas leis não, mas na política como no funcionamento... Na política por que tu assumis como homossexual? Ah! Não, espera lá, não estou a perceber. Eu podia ter feito outras coisas que não isso? Sim. Não, podia ter feito mais do que isso. Ah, não, não. Quer dizer... Espera lá, eu não tive muito tempo, não é? Eu tinha aquela, no meu caso, era uma participação política muito específica, que tinha a agenda do casamento como a coisa-chave que a gente queria fazer. Depois ainda houve o extra que não estava previsto da lei da identidade de género, não é? E depois houve muita política que eu fiz lá dentro que não se viu cá fora, não é? Essa é a questão, pois há o trabalho de todos os dias, noutras áreas, também na área dos assuntos europeus, na Comissão dos Assuntos Europeus, estava em alguns grupos de amizade parlamentar e trabalhei noutras questões, não é? A gente emitia muitos pareceres sobre outras questões que não aquelas. E depois, por outro lado, aquilo teve um efeito de normalização de alguns assuntos, portanto há muita gente em vários grupos parlamentares que lida com questões LGBT sem ser LGBT, aliás, sobretudo sem ser, não é uma questão de estar dentro do armário ou não. Pessoas que não são LGBT, mas que lidam muito com questões LGBT, que as tomaram como suas, e acho que aí a coisa não foi má. Agora, o ambiente político português é impressionantemente homofóbico neste sentido estrutural, isto é, o que mais é que tem acontecido? Não, só o Alexandre Quintanilha agora, que de qualquer modo já estava alto, não é? Mas ninguém, não é? É impressionante se a gente pensa nos famosos 10%, onde é que estão os 10%, não é? Mas tu achas que isso também tem a ver com, e talvez esteja completamente errado, se calhar vais me dizer que eu estou errado, mas com o facto de que um político, quando se assume como homossexual, tem uma imagem de que a causa dele é a causa LGBT e não existe outro? Não achas que isso também faz com que um político não queira fazer isso? Tem, 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 só que é errado. Mas tem, não é? Porque a mesma questão não se coloca em relação a outros assuntos, não é? Ninguém acha terrível que fulano de tal trabalhe sobretudo em assuntos internacionais, não é? Ou que por ser alguém ligado à diplomacia vai só tratar de assuntos internacionais, ninguém acha isso. Na realidade, as pessoas fazem montes de coisas e podem e devem fazer montes de coisas e há exemplos disso, não é? Eu próprio, por exemplo, eu sempre intervim muito em outras áreas também, por exemplo, questões raciais, luta contra o racismo, etc, por aí fora. E, por exemplo, sempre intervim muito na política geral. Desde a política 21, depois o bloco de esquerda, depois aquela passagem como independente do PS, depois mais tarde era o tempo de avançar e outras coisas, e sempre escrevi e fiz crónicas e debati, fiz coisas de política geral, não é? E provavelmente, se fosse fazer uma estatística, eram muitas mais essas do que especificamente LGBT, no entanto isso tem uma marca. Mas isso é óbvio, isso é mesmo assim que funcionam estes mecanismos, sobretudo quando se é minoritário, isso está num ambiente onde as coisas não estão muito expandidas. Nós aí estamos mesmo muito atrasados, entre aspas, não é? E eu às vezes penso, aí é mais o antropólogo a pensar, eu às vezes penso que isto não vai mudar muito nesse aspecto. O que vai haver é uma adaptação às circunstâncias de normalidade. Vai haver uma espécie de vida dupla no país, isto é, um país com leis muito boas e onde efetivamente as pessoas interiorizam a ideia de que não devem discriminar, mas onde depois continuam a fazê-lo nas suas vidas mais privadas, nomeadamente perante si próprias, não é? Mas isso é uma coisa muito mais vasta da sociedade portuguesa, não é? Onde de facto as pessoas controlam muito a intimidade, aquilo que eles acham que é intimidade, controlam muito o que acham que é privacidade, porque as pessoas vivem muito dependentes umas das outras mesmo, não é? Vivem os esquemas de dependência familiar muito forte, que é não só financeira e económica, mas é sobretudo emocional e psicológica. Depois esses esquemas familiares são muito importantes para conseguir emprego e para ter conexões e, portanto, enquanto não houver de facto uma sensação de que as pessoas podem livremente manifestar-se como quiserem, vai haver sempre muita retração e depois na política acho que isso então é... o ambiente parlamentar é muito... eu não digo que ele seja formal e antiquado, ele é muito representativo da sociedade, ao contrário do que as pessoas pensam, é mesmo muito representativo da sociedade portuguesa e, portanto, está cheio de aflições. A verdade é que em Portugal também levamos muito em conta a religião e, portanto, a religião católica. Recentemente o Papa Francisco, que tem sido visto como radical dentro da Igreja e falou abertamente sobre a Igreja Católica pedir perdão aos homossexuais. O que é que tu achas desta... Pois eu tenho... eu sou um bocadinho minoritário nisso, não tenho grande fascínio pela figura do atual Papa Católico. Quer dizer, eu acho que esta coisa precisa de um disclaimer. Em primeiro lugar eu não sou católico, mas também não sou católico por ser um anticatólico. Não venho da linhagem das pessoas que dizem que não são católicas porque, entretanto, se irritaram porque tiveram uma má experiência ou porque se rebelaram contra a família e não sei o quê. Não, eu nunca fui exposto à coisa. Mesmo apesar da minha idade, mas os meus pais eram um bocadinho especiais, eu nunca fui exposto à coisa. E fui mais exposto a outra religião por outras razões familiares. E, portanto, eu não tenho uma ligação antagonista, percebe o que quer dizer? Eu tenho amigos que têm uma relação que é de pele. É uma espécie de irritação com a Igreja Católica que vem de más experiências pessoais ou de transformações pessoais. Eu não tenho esse tipo de irritação. Não sei se é por isso que eu topo. Há coisas que eu topo muito facilmente. E se há coisa que o atual Papa é, é um grande político. Mas no sentido de um homem com qualidades de marketing político gigantescas. Agora, a medida de um político é entre as palavras e as ações. E, de facto, ali há dois pesos e duas medidas a funcionarem sistematicamente. Eu sei o que é que ele quer dizer. Também sou como antropólogo que percebo um bocado de religião. Eu sei o que é que ele quer dizer com isso do perdão e que lhe permite não dizer outra coisa. O perdão é, peço perdão por atitudes que esta instituição teve perante as pessoas no passado. Isto não tem relação nenhuma com o que eu diga sobre a validade ou não do casamento, porque são medicamente assistida, da adoção, seja do que for, porque isso eu continuo a achar que é mau. E que não deve ser feito. Quando, na realidade, é esta a segunda coisa que é a coisa importante. É que é a coisa da vida concreta das pessoas hoje em dia. O que eu acho que está a acontecer é que o atual papado está a tentar adaptar-se a uma realidade que é perfeitamente óbvia em todo o mundo católico ocidental. Aliás, mais ainda nos países católicos da Europa e da América Latina, não tanto nos Estados Unidos. E que é o facto de que o catolicismo, vivido pelas pessoas, não tem nada a ver com o dogma católico. Não tem nada a ver. E não é uma questão de hipocrisia. As pessoas conseguem viver muito bem isso. Quer dizer, o próprio fenómeno religioso transformou-se. E, portanto, ser católico, para muitas pessoas, é uma questão identitária e cultural, sobretudo em Portugal, genealógica, por assim dizer, que as pessoas vivem sem nenhum... que as pessoas não vivem em contradição pelo facto de, por exemplo... Sei lá, somos um dos países com a maior taxa de uso de contracessão feminina, não é? Nomeadamente, pílula de contracessão. Quer dizer... Não é? Basta brincar com as estatísticas, não é? Se 80 e tal por cento das mulheres usam a pílula e 80 e tal por cento das pessoas dizem que são católicas, então são os católicos que usam a pílula, certo? Claro. E são os católicos que se divorciam. São os católicos que fazem não sei o quê. São os católicos que fazem assim. Essas pessoas são hipócritas. Não são. Não são. A religião é isso mesmo hoje. Aquilo é outra coisa. A religião é outra coisa. Ainda mais parecida com algumas formas de protestantismo, não é? Acho que o catolicismo transformou-se numa religião protestante, só que não o diz. Ou numa espécie de budismo new age, em que basicamente as pessoas falam muito da relação direta com Deus, de uma coisa individual, do eu sou católico mas não vou à igreja, ou não tenho que obedecer à igreja, tenho a minha forma de adorar a Deus. Isto são coisas que, do ponto de vista teológico, são o mais anticatólicas que pode haver. E, no entanto, são ditas por católicos legitimamente. Ou seja, eles estão a viver outra religião. Só que depois há uma estrutura hierárquica que sente a distância e precisa de se adaptar. E ele está a ser muito inteligente como político a tentar adaptar-se a isso. E, por exemplo, um dos elementos fundamentais nisso é essa coisa de virem dizer mal dos gays, como se fossem uns pecaminosos. Isso não bate certo com a minha mentalidade. Ele tenta oferecer qualquer coisa que vá nesse sentido também, percebes? Há uma adaptação, uma tentativa de se adaptar à mudança, que é, essa sim, muito interessante da parte dele. Mas o que ele está a fazer é adaptar-se aos seus próprios membros da sua própria igreja. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigada à equipa Ricardo Ribeiro, Pedro dos Ardes, Bernardo Afonso, Diana Carvalho, Pedro Cardoso e Tomás Pereira. Obrigada, Miguel. Obrigado. A música é do Lotus Fever. Visitem-nos em a apenasfumaça.pt para mais episódios. Até à próxima. Até à próxima. É Apenas Fumaça